O mês de novembro é voltado para a consciência negra. Comemorado no dia 20 de novembro, a data busca trazer memórias sobre a luta dos negros e todos os movimentos que abrangem esse tema. Por isso, algumas escolas estaduais de Umarama fazem um incentivo em sala de aula. No Colégio Estadual Pedro II, isso foi representado por meio de telas, feitas pelos próprios alunos. Foi um trabalho desenvolvido da professora Joseli e a professora Kellen, com os alunos do nono ano e também do ensino médio, procurando retratar a escravidão no Brasil, mas também a questão da afrodescendência, a África, a influência de toda a África dentro do cotidiano e todos os seus descendentes. Então, assim, retrata principalmente a liberdade, a questão do preconceito, a luta do preconceito e todo o avanço que se teve ao longo dessa época, desde quando acabou a escravidão, até o momento agora. Então, foi trabalhado com os nossos alunos a questão dos quadros, mas também vários outros trabalhos, como a parte de história, com as bonecas abaioni, também com a português, com os contos africanos, redação. Todos os professores, nesse ano, estiveram muito mais envolvidos com esse tema, por conta do momento que a gente está vivendo agora, que a gente tem alguns alunos que é necessário fazer um resgate de valores que se perderam ao longo da pandemia. A data também está prevista no calendário escolar, e para os estudantes é fundamental para o combate ao preconceito racial. E tudo isso foi retratado pelo olhar de cada aluno, com a ajuda das professoras Joseli e Kellen. Algumas telas foram os alunos que trouxeram, outras foi a escola que adquiriu, mas junto com as tintas, as tintas foram a escola que deu para os alunos usarem, mas o trabalho foi todo com orientação de professores, não foi só uma semana, foi várias semanas, mas até chegar o momento que a gente tem esse trabalho bem orientado e ótimo trabalho, totalmente encantado com o trabalho da professora Joseli e da professora Kellen. Já no Colégio Cívico Militar Monteiro Lobato, também durante a semana de conscientização, foi feito o mesmo trabalho, pela mesma professora, que ministra aulas de arte. Aqui os alunos também ficaram dias pintando com o apoio das professoras Joseli, Rose e Priscila. Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade que foi construída através da escravidão, e por esse motivo se faz necessário esse trabalho com os alunos. De acordo com a professora, muitos até mesmo descobriram talentos e paixão pela pintura. Descobriram talento, a maioria aqui nunca tinha pegado um pincel antes. Descobriram talento, a maioria aqui nunca tinha pegado um pincel antes. Descobriram talento, a maioria aqui nunca tinha pegado um pincel antes. Descobriram talento, a maioria aqui nunca tinha pegado um pincel antes. Descobriram talento, a maioria aqui nunca tinha pegado um pincel antes. Descobriram talento, a maioria aqui nunca tinha pegado um pincel antes. Descobriram talento, a maioria aqui nunca tinha pegado um pincel antes. Descobriram talento, a maioria aqui nunca tinha pegado um pincel antes. Obrigado.